Coisa pra acontecer, né? A gente, nesse clima também de tambal no Hexa, vamos continuar acompanhando a seleção brasileira, se preparando aí pra o Mundial do Catar. E você sabe, né, que a rede tambal de comunicação vai acompanhar os bastidores da maior competição de futebol do mundo, direto do Catar. O tambal no Hexa, sob o comando do Claudio Elias, tá chegando na sua tela. E detalhe, ele foi às ruas falar com as pessoas sobre a expectativa pra o começo da competição. Vamos conferir? Opa, opa, você que tá acompanhando a sua TV Tambal, comigo, Claudio Elias, que alegria estar de volta nas ruas. E hoje vim pra Capalagoa pra saber a opinião dos populares, já entrando em clima de evento futebolístico, porque em novembro nós estaremos diretamente do Catar, trazendo as informações, curiosidades, acompanhando a seleção brasileira, toda a movimentação antes e depois dos jogos. E você acompanhará tudo isso na telinha da sua TV Tambaú, é o Tambaú no Hexa. E vamos fazer o seguinte? Vamos dar voltas, vamos saber a opinião e a expectativa da rapaziada aqui na Lagoa. E já já a gente volta. Tu sabe o que é isso aqui, esse véu? É o véu de noiva? Sei. É o quê? Que os árabes usam. Os árabes usam? Sabe já fazer a linguada marroquina? Sei. Aquele negócio. Lalalalalala... Mostra. Mostra. Mostra aqui, que coisa linda. Olha que véu. Que véu. Pronto, agora pra ficar mais bonito. Pronto, agora está aparecendo um shake. Quem será o primeiro time que estará jogando contra a Seleção Brasileira na estreia lá no Catar? É a Sérvia, Sérvia. É a Sérvia? O problema é a Sérvia. Esse cara está entendendo tudo de futebol. Entende de futebol? Mais ou menos. Mais ou menos. Joga? Vôlei. Vôlei. Mas esse negócio de... É porque o seu lance é mais com a mão. É. Com os pés não... Só em pé. Não, isso aí é o velho de noiva, menino. É o contrário. É venido. É a gente, menino. Eu quero vender camisa das 32 seleções que vai disputar o Mundial. Fala, minha Nossa Senhora. Manda um abraço para aquele meu amigo que passou aqui. Tá bom. Flávio, olha aí. Manda um abraço para você, meu filho. Vamos, Flávio. Cuida, cuida. Cuida. Vamos embora. Pois é, chegando aqui na nossa casa, ao meu lado, meu grande amigo Davi. Davi, você que esteve sempre apoiando o nosso projeto. A expectativa para a gente botar para quebrar com o Tambaú no Exxon. A expectativa superou, né, meu amigo? Realmente a gente está muito feliz. Você vai lá para o Catar, né? Vem a maior competição do mundo. A gente vai mostrar isso para toda a Paraíba, né? Vários clientes estão apoiando esse projeto. E vai dar tudo certo, viu? Sucesso lá. A gente já tem um histórico com esporte aqui na casa há mais de três anos que a gente vem criando isso com o telespectador e torcedor. Então, eu acho que assim como a gente, quem está em casa está muito feliz de poder ver um pouquinho, ou melhor, acho que você fala melhor do que eu isso, né? Peraí, acho que está uma coisa errada aqui. O que é que você vai fazer no Catar? Diga aí para a gente. O bom é que as pessoas irão acompanhar todos os bastidores, as curiosidades, as informações em tempo real. Enfim, para quem está em casa ou quem não entende nada de futebol, vai acompanhar um pouquinho desses bastidores que só a TV Tambaú irá trazer para você. Então, você que está ligadinho, assistindo agora, não deixe de acompanhar os nossos bastidores. Esse nosso bastidor que vai ser muito especial, o primeiro, porque nós somos a única emissora, quiçá, do Norte e Nordeste a estar diretamente do Catar trazendo esses bastidores, viu? Deixa eu quebrar mais uma vez o protocolo. E não é só em novembro, já começou a cobertura do Tambaú no Hexa. É verdade. Nós já estamos pelas ruas e você vai acompanhar o Minuto no Catar, vamos trazer programetes. Enfim, é um projeto ousado, é um projeto que vai fazer a diferença e vai entrar para a história da TV Paraibana. Rapaz, tem que respeitar o Claudelias, viu? Colocou a chapa para entrevistar, viu? Colocou a chapa para entrevistar e vou aproveitar para mandar os parabéns ao Davi. Hoje é o aniversário.